Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar do romance Lá Onde o Vento Chora. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Porta Editora que me enviou gentilmente este romance. Muito obrigada! E este romance é o romance de estreia desta senhora, Dahlia Owens, que é uma senhora já com uma determinada idade. Ela tem... eu acho que ela tem 70 anos, acho eu, portanto já é uma senhora de uma determinada idade. Ela é autora de livros do não-ficção, este é o seu primeiro romance, e é zoóloga. E isso nota-se muito neste romance. Este romance conta-nos a história da Kia. A Kia tem 6 anos quando a mãe abandona a casa de família por causa de violência doméstica e depois, progressivamente, os irmãos mais velhos vão também abandonando a casa porque também eles sofrem de violência por parte do pai, até que a Kia fica sozinha com o pai. E se não quando o pai desaparece, também não se sabe onde ele está. E, portanto, a Kia fica definitivamente sozinha. Ora, quando a Kia fica sozinha, ela tem que sobreviver. E ela vive num pântano. E aqui o pântano acaba por ser uma personagem do livro porque todo o livro é a evolução da Kia desde os 6 anos até aos 19, 20 e pouco, etc. Não sei dizer ao certo, mas não tem mais do que isso. E a Kia acaba por ter que sobreviver. Acaba por ter que sobreviver sozinha porque ela não se consegue adaptar à cidade. As pessoas da cidade começam por a rejeitar porque ela vive no pântano e, progressivamente, ela começa a ter problemas de adaptação social. Acaba por se apaixonar duas vezes por dois homens. e o Tate é o seu primeiro amor, o Chase é o segundo e, eis-se não quando, o Chase aparece morto. Ora bem, como é que o livro se constrói? O livro constrói-se com estas duas histórias paralelas. A história da Kia desde os 6 anos até ao princípio da idade adulta, num capítulo, em que, progressivamente, nós vamos vendo a Kia crescer. e, imaginem, no capítulo 1 nós temos a Kia com 6 anos e o abandono da mãe e, no capítulo 2, nós temos o assassinato do Chase. E depois vamos ter toda a investigação que leva até à descoberta de Kama, todo Chase. Atenção que, aparentemente, os capítulos não têm nada uns a ver com os outros. Eu gostei do livro, mas eu não gostei do livro com a impressão apaixonada que algumas pessoas fizeram a análise deste livro. Ou seja, este livro, para mim, é um livro de quatro estrelas. É um livro de quatro estrelas porque está muitíssimo bem escrito. Não há dúvida nenhuma que a Adélia Owen, acho que é assim que se lê, tem uma escrita fenomenal, as descrições, a forma como ela explica a parte da zoologia do pântano, a parte como ela explica a ligação com a natureza, está muito bem feita e foi a parte que eu mais gostei. Mas depois, as personagens, as pessoas, a Kia, para mim, não foi tão real como aquilo que eu estava à espera. Ou seja, eu não consegui criar empatia com a Kia, não consegui sequer criar nem empatia, nem rabo, não consegui criar ligação. Às dois, três, houve, inclusive, algumas atitudes e algumas circunstâncias que a mim me pareceram artificiais. Portanto, eu gostei do livro, o livro estava escrito, vale a pena ser lido. É um livro que nos dá muita informação sobre a parte zoológica, da zoologia, e isso eu achei muito interessante, mas depois, na parte da ligação das personagens, da construção das personagens, eu já não gostei tanto. Daí as minhas quatro estrelas. De qualquer forma, é um romance que vale a pena ser lido. É um romance que vocês não devem deixar de ler, se gostam desse tipo de romances, mas não é aquilo que eu posso chamar um romance que me apaixonou do princípio ao fim. Portanto, é um romance que eu li, mas não com a avidez e com o prazer que vi outras pessoas lerem. Claro que sim, o livro é bom, está bem escrito, vale a pena ser lido, mas para mim não é um livro cinco estrelas, porque me faltou essa ligação com as personagens, principalmente com a personagem principal, e com as circunstâncias da vida dela que ela vai sofrendo. Em alguns aspectos, achei o livro um bocadinho parado, como se nós passávamos de capítulo em capítulo e nada acontecesse. Não sei se foi intencional para a construção da personagem e da dimensão psicológica da personagem. Se foi, não me parece que tenha resultado em pleno, pelo menos comigo. Mas, como vos digo, há pessoas que adoraram o livro. Depois aí, a partir da página 300, eu achei o livro muito interessante, a partir da página 300 achei o livro muito mais interessante, e achei o final, estas últimas cem páginas, eu acabei por as ler assim, avidamente. O final é surpreendente, porque quando eu achava que já estava tudo resolvido, a autora dá uma reviravolta, mas para mim não foi o suficiente para lhe dar as cinco estrelas. De qualquer forma, mais uma vez, muito obrigada à Porto Editora, aqui fica o livro Lá, Onde o Vento Chora, e vemos no próximo vídeo. Digam se gostaram, se já leram, digam o que acharam, digam de vossa justiça. Tchau, até ao próximo vídeo.